Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vlog, gente. Eu sei que eu tô muito sumida aqui do canal, mas tá complicada as coisas. Mas hoje eu resolvi gravar um vlogzinho aqui, mostrando o meu dia. Hoje é segunda-feira, gente. É feriado aqui na minha cidade, né? No caso, em Ceia. Não é feriado em Portugal todo. E aí eu não trabalho, né? Mas meu marido, ele foi trabalhar. Meu marido, ele trabalha numa cidade vizinha, bem próximo, gente. É coisa tipo de 15 minutos de carro, mas já é outra cidade. Então, ele tá trabalhando normal. Ele foi trabalhar. E aí eu tô em casa só com meus filhos, tá? E aí eu resolvi, hoje, como é segunda, eu resolvi deixar pra fazer tudo hoje. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer um fast-não aqui no apartamento. Porque tá muito bagunçado. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá. E resolvi fazer as marmitas da semana. As marmitas que a gente leva pro trabalho, no caso, eu e meu marido, né? E aí eu vou tentar mostrar aí pra vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Ontem eu folguei. Sábado eu folguei também. Só que aí eu não quis gravar nada. Eu tava só curtindo. E aí hoje eu vou... Deixei pra fazer o mais pesado, né? O mais cansativo hoje. Que é a casa, a marmita, tudo isso. Porque como eu tô sozinha com meus filhos, é mais fácil. Né? Enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal, tá bom? Tem alguém aqui querendo falar com vocês. Vem cá, filho. Com a boca toda suja, porque acordou já comendo um bolinho. Fala, olá. Fala, você não queria falar? É bolinho. É bolinho? Olha o cabelo como tá grande. A gente tem que cortar, né? A gente vai cortar o cabelo essa semana. Não! Sim, sim. Pra ficar bonitão. Aí o Gabriel também não teve creche hoje. E meu filho já tá de férias na escola. Sim. E, gente, final... Eu vou ficar com a mamãe em casa. É, vai ficar com a mamãe em casa. Sim, papai foi trabalhar. É, papai foi trabalhar. E, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Final de semana que vem agora, eu vou fazer um passeio. E eu vou postar vídeo aqui no YouTube, gente. Com certeza, eu vou tentar gravar o máximo de coisa que você... Pra mostrar aqui pra vocês desse passeio. Que vai ser bem legal. Tô ansiosa. E me acompanhem lá no Instagram. Porque lá no Instagram também eu vou postar em tempo real tudo que eu tiver lá curtindo no meu passeio. Tá bom? Vou deixar passando aqui o meu Instagram. E é isso, gente. Vambora. Ó, as carnes estão tudo aqui, ó. Pra fazer as marmitas. Aí tem carne de porco. Tem carne de frango. Tem um negocinho ali de peixe que eu vou fritar também. Deixar as marmitas da semana tudo pronta. Ó, gente. A casa tá bem bagunçada. Olha a minha cozinha. Como é que tá a situação. Tô mostrando a situação real aqui pra vocês. Ó, tá bem bagunçado. Brinquedo de Gabriel espalhado aqui, ó. A sala. Mas eu vou dar um jeitinho em tudo rápido. Mostrar aqui pra vocês, tá bem? Meu quarto. Olha o estado desse quarto. Ligar a luz aqui. Ó, cheio de roupa aqui pra guardar. São roupas limpas. Tem que guardar. Tem coisa aqui, ó. Mais brinquedo de Gabriel. Mais roupa aqui. Mais coisa aqui. E tá uma bagunça. Bagunça legal mesmo. Aqui na varanda também. Tem roupa pra guardar ali. A gente botou essa corda improvisada aqui pra aproveitar o solzão pra secar. Tem a mão. É. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. O dia lindo. Olha como tá lindo o dia. São mais nove horas da manhã. Nove e pouca. E já tá esse sol. E aí. E aí. E aí. Ó, gente. Eu compro esses rolinhos aqui, ó. Desse... Eu acho que é tipo o Perfex, né? Que falam. E aí eu... Tipo, muito bom. Ele rende bastante. Aí eu uso pra tudo. Tipo, pra pia. Pra limpar os móveis. Eu acho muito bom. E vende um rolinho assim. Se eu não me engano. Acho que é três euros. Algo desse tipo assim. Mas é muito bom. Ó, gente. Já limpei aqui a sala. Tá tudo bem limpinho. Limpei aqui o balcão. Tá bem sujo. Tinha muita coisa. O chão ainda tá um pouco molhadinho. Ó, que eu passei a esfregona. Mas tá tudo limpinho. Ali no móvel da TV. Limpei tudo. Tirei poeira. Limpei o sofá também. Tá um pouco molhado. Gabriel, ali. E é isso. Ó, tá tudo bem limpinho, gente. Ai. Pelo menos a sala já tá ok. Daqui a pouco eu ponho o tapete. Tô esperando acabar de secar. E é isso. E aqui fora, ó. O dia. O céu clarinho. E isso é animador, gente. Esse céu aqui azulzinho me motiva a limpar mais a casa. Mas é isso. Agora eu vou partir pra cozinha, gente. Finalizar aqui a cozinha. Aí, gente. Como a sala já tá toda limpinha. Agora eu vou... Eu botei uma água aqui, ó. Pra ferver. Pra fazer o macarrão logo das marmitas. Já pra ir adiantando. Meu fogão tá bem sujo, ó. Mas aí... Eu ia até limpar, né? Quando eu lavei a loucinha. Mas eu preferi deixar pra limpar. Depois que eu fizer todas as marmitas. Porque vai sujar. Aí eu limpo. Tá só com uns farelinhos aqui. Mas aí é rápido. E aí, enquanto eu vou botando água pra ferver. Pra fazer o macarrão. Eu vou acabando de limpar aqui a cozinha, ó. Juntei o lixinho ali. E aí vou fazendo isso, né? Porque a mulher, assim, faz mil coisas ao mesmo tempo. Tchau. E aí Estou aqui na missão, estou fritando um franguinho agora Já fiz o arroz, está acabando de cozinhar, já cozinhei macarrão Já fiz até uma besteira que eu derramei macarrão aqui no fogão, ó Tem aqui a asinha também para temperar, vou limpar ela, temperar Ainda tem a carne de porco ali que está na água quente que eu botei Enfim, gente, é isso, tá? Aí eu faço bastante variedade, bastante coisa para poder separar nas marmitas E como o meu filho mais velho está de férias, eu também tenho que deixar para ele, né? Para ele poder almoçar aqui durante a semana Já fiz aqui as marmitas, as comidas, no caso, as marmitas estão aqui, ó Gente, aqui, ó, se vocês verem, toda hora tem uma mosca voando Eu tenho que fazer rápido, botar comida rápido porque senão elas vão pousar aqui Porque nesse verão aqui tem muita mosca, muita mesmo, gente É uma das coisas ruins do verão aqui são as mosca Aí, ó, eu fiz macarrão, fiz arroz, fiz esses legumes aqui que é uma jardineira, né? Que vem pronta lá no Pingo Doce, eu comprei Fiz feijão, aí aqui tem esses negocinhos de peixe, carne de porco Aqui a asinha de frango e aqui filé de frango frito Aí eu vou repartir e botar aqui nas marmitas Aqui tem as marmitas de todo mundo Para a semana E vou mostrar para vocês como vai ficar Ó, gente, marmitas prontas Aí eu fiz essas quatro aqui para o meu marido Para ele levar Porque hoje é segunda Aí eu levo o restante da semana Fiz essas três aqui, ó, para o meu filho também E essas três para mim Que aí dá para a gente segurar até aí quinta Quarta-feira, meu marido está completo até sexta E é isso E ainda sobrou coisinhas aqui A gente também vai almoçar agora E é isso Estamos aqui papando, né, filho? O Gabriel está comendo a comidinha dele aqui Eu também E o Renan também Só que o Renan está ali na sala Né? E o Biel está aqui papando Está gostoso, filho? A gente está muito calor mesmo Eu deixei ele sem blusinha Porque está muito quente Muito mesmo Acho que está a trinta e poucos graus Acho que é trinta e quatro Gente, acabei de almoçar Estou cansada Mas eu tenho que agora Acabar de arrumar a casa, né? Aí eu vou limpar aqui o quarto Estou aqui no quarto Limpar aquela bagunça Dobrar as roupas Tentar agilizar aqui Depois eu vou lá para o banheiro Depois corredor Mas a cozinha eu já finalizei Eu almocei, lavei a loucinha Já organizei Depois eu vou mostrar para vocês lá Tudo limpinho E agora eu vou arrumar aqui o quarto também Para poder mostrar o quarto do meu filho Ele que vai limpar Ele que limpa o quartinho dele E é isso Ainda tem muita coisa Ainda tem esse banheirinho aqui também Do meu quarto Para limpar Ai que preguiça Queria dormir agora Tchau 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 Ó gente Mostrar aqui para vocês A sala Como vocês tinham visto Tá limpinha, né? Que eu limpei Já coloquei o tapete Que já secou o chão E a cozinha também, ó Tá bem limpinha Tudo organizadinho Essa mesa aqui, gente Vive suja Cheia de farelo de pão Limpei Tá tudo limpinho O chão Passei a esfregona Limpei o fogão também Mostrar aqui, ó Tudo bem limpinho, gente Já lavei louça Sequei Guardei Tudo No esquema, gente É uma sensação de paz Quando a minha casinha Tá assim Ó Tudo muito limpinho Limpei ali a entrada também Que fica bem sujinha Que às vezes a gente Entra por ali E isso Olha que gostoso, gente Ó Até Aumentei aqui Para vocês verem Olha Tudo limpinho Gente, isso aqui é paz Isso aqui é vida Ai, pra mim Não tem coisa melhor Do que quando a minha casa Tá limpinha assim E ali atrás, gente Tem mais dois cômodos Para limpar Ali ainda não tá limpo Mas Eu acabei o quarto agora Vou mostrar também Para vocês Como tá o quarto Aí depois Eu vou lá pra trás Porque lá pra trás Vai ser o último E tenho que limpar O banheiro também Lavar o banheiro Ó O quarto já tá limpinho Dobrei aquelas roupas Que estavam aqui na cama Gente Desguardei tudo Ai, dei uma arrumadinha Aqui na cama Tá feio ali Os travesseiros Mas é só o básico Mesmo Para Para a gente poder dormir Que daqui a pouco O Gabriel deita aqui Bota carrinho Ó Limpei aqui Ele já encheu de carrinho De brinquedo Casa com criança É assim, né, gente Não tem muito o que fazer Mas tá tudo limpinho Limpei ali Varrei o chão Passei a esfregona Ali em cima Também tinha muita poeira Tá um pouquinho bagunçado Mas é bagunça que fica mesmo Porque são coisas Que a gente usa Às vezes à noite Deixa a garrafinha De água do Gabriel ali Então Aquela baguncinha É a baguncinha Que já fica Mas tá tudo limpinho ali Tava com muita poeira Limpei Aqui também, ó Que é o nosso Banheirinho aqui do quarto Também tá limpinho Eu varri O Gabriel usa muito Esse banheiro Aí falta eu colocar Um espelho aqui Eu pretendo fazer Umas mudanças aqui Eu vou colocar Um espelho Bem legalzinho aqui Eu pretendo Eu deixei esse banheirinho Aqui também Pra eu me maquiar Pentear cabelo Essas coisas Mas tá limpinho Tá cheirosinho E é isso, gente Quarto Tá ok Gente Finalmente Acabei minhas obrigações Do dia de hoje Casa limpinha Do jeito que eu gosto Agora posso descansar em paz Tô sentadinha aqui Na varanda, ó Curtindo a natureza Pegando ventinho Relaxando E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De me seguir lá No Instagram Que sábado Eu vou estar fazendo Um passeio E eu vou postar tudo Em tempo real No Instagram Mas também Vou gravar aqui Pro YouTube Só que não vou postar Em tempo real Claro Porque tem que editar E tal Mas é isso, gente Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo